Abusada Ninguém, só o Jorge João Saad Que é um baita De um dono de televisão E é uma avenida em São Paulo também Erlã, põe o trecho aí que eu chamei o Tite de pastor Pastor E eu falei que você ia perder a copa, Tite Que você quer ser pastor Vai ser pastor na igreja, irmão Ó, tá vendo? O que você acha de tudo isso, Tite? Eu sou igual a Rosania Que trabalha no prostíbulo Eu tô na guela, garotinho Eu primeiro queria falar pra ti O respeito, a responsabilidade A reticências A reatividade E o regionalismo Que reage ao reacionarismo Do que tu Rebela-se Rebelando-se Algo revelador Isso eu digo pra ti Não entendi merda nenhuma Até porque Que merda de seleção Amanhã tem jogo da copa Tem até a semifinal Que parece a Euroleague Copa América do Sul Essa que é a verdade Vamos aqui eleger com os personagens Imitação O melhor da copa até agora Garotinho E o do na guela Caio Ribeiro Exatamente Então eu queria com todo o mérito Falar que é o Neymar Mas infelizmente Ele é um queijão E pra mim até agora O craque da copa É o Luca Cusão Luxemburgo Deixa eu falar pra você Eu até agora Eu acho que o craque da copa até agora É o Debronha O Debronha O Debronha é da Belga Tá certo Jogador que bate com as duas Você vê que ele espeta Espirra pra lá Né E o Debronha pra mim até agora foi o melhor Aguinaldo Timóteo Menino Pra mim até agora O melhor Até por ter mudado o jogo Contra o Japão É Felaine Que homem do cabelo mais gostoso Pô garotinho Tá elogiando o traço masculino Então você é Não sou não Não sou não Não sou não Totalmente equivocado Grande Casa Grande Melhor da copa Pete Sampras Grande Luiz Feliz Escolário Felipão Quem que é o melhor da copa garotinho Pra mim É como foi na outra O melhor da copa agora É a sua mãe Que é isso Felipão Vamos respeitar as mamães Os papais E os pais e os filhos Igual o Renato de Russo Cantava Não Tu quer saber um jogador? Fernandinho Melhor Jean Jean Friuli Quem que é o melhor da copa? Seus fascistas Pra mim até agora O melhor da copa É o número 6 Da Rússia Que arrebentou O comunismo Arrebentou com vocês todos Né Você vê o povo russo Agregando a todos Isso é o comunismo Se fosse o capitalismo Não teria essa animação toda Na copa Seus fascistas Bolsonaro Olha só Neto É prazer Ó Com certeza pra mim O melhor da copa Mesmo não tendo jogado muito É o de bala E de bala Eu entendo Olha a Argentina Bom Esse foi o diário de copa Garotinho Eu dou na guela É se inscrever aí no canal E vambora Compartilha Eu tô pra rotar de novo Eu sou o craquereto E sou o dono da bola Garotinho Eu sou o do Eu sou o do